Olá, muito bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 8 de fevereiro. Eu vou meditar com vocês no mesmo texto da última meditação, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Nos diz, então, Paulo, citando um texto de Isaías, capítulo 49, verso 8. O dia da salvação é hoje. Você vai ouvir muito e vai ler no Facebook, no Instagram, na internet de modo geral, certas pessoas profetizando e dizendo que Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Não acredite, porque o que Deus faz na sua vida não é novo no sentido em que essas pessoas querem que você creia, mas é novo no sentido de que é diferente e que é eterno. Tudo que Deus quer fazer na sua vida é o que ele sempre quis fazer na vida do seu povo, que seja no Antigo ou no Novo Testamento. E durante toda a história da humanidade, Deus sempre teve algo eterno para fazer na nossa vida. É o que Paulo vai escrever dizendo aos Colossensos, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que texto interessante em Hebreus, capítulo 3, verso 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como no dia da rebelião. Este texto é uma citação, Paulo está citando, ou seja, a pessoa que escreveu Hebreus, está citando um texto do Antigo Testamento e ele faz referência, então, ao povo no deserto, o povo de Israel, os descendentes de Abraão no deserto, que se rebelaram contra Deus e, então, não entraram no repouso de Deus. O repouso, o descanso, desculpa, o descanso de Deus é aquele dia, aquele momento em que Deus trabalha e você descansa. Ou seja, você é completamente dependente da salvação que Deus prometeu para todos nós, da salvação que Deus nos dá, daquele momento em que nós podemos completamente depender da graça de Deus. E não tentarmos vivermos a vida de Deus, a vida cristã, através do nosso próprio esforço, mas dependermos inteiramente de Deus. Não endureçam o vosso coração. Entremos no repouso, ou no descanso, desculpa, no repouso em francês, no descanso que Deus propôs para a gente. No texto que é citado aqui da rebelião é quando o povo decide que ele vai fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E a gente sabe que Deus é eterno e a sua vontade também. E o que Deus tem para você é o melhor. O melhor que Deus tem para você. Paulo, citando Paulo em Colossenses, ele diz, crista em vocês a esperança da glória. A única esperança que nós temos é de permanecermos em Cristo Jesus. Você já tentou muitas coisas, inclusive a religião, e mesmo a religião cristã, onde o povo vai dizer para você, não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro, faça isso, tente desta forma, tente desta outra forma, tente da forma de Deus. Ou seja, descanse em Deus, confie em Deus, receba a salvação que Deus já te deu e que talvez você já tenha recebido. Então permaneça nesta salvação, descanse nele, confie nele. Ele sabe de todas as coisas. Que Deus te abençoe.